Hi guys! How are you? Doing fine? Nessa aula de hoje nós vamos continuar vendo alguns idioms. Lembra aí que na semana passada a teacher te ensinou o que são os idioms, te ensinou alguns e hoje eu vou te ensinar alguns outros. O primeiro é over my dead body, over my dead body, que significa só por cima do meu cadáver. My daughter will travel by herself over my dead body. A minha filha vai viajar sozinha, só por cima do meu cadáver. E a segunda é that will teach you, that will teach you. Que significa o famoso bem feito, bem feito pra você. We've already talked about her with you, that will teach you. Nós já havíamos conversado com você sobre ela, bem feito. E a terceira e última é once in a blue moon, once in a blue moon. Que significa raramente. He visits her mom once in a blue moon. Ele raramente visita a mãe dele. E aí pessoal, conseguiram entender os nossos idioms de hoje? Eu espero que sim. Deixa aqui nos comentários, ok? Uma frase utilizando algum desses idioms. A gente se vê na próxima English Class. Bye bye!